Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um significado de tatuagem. Eu sou Marcelo Winchester e vou trazer para vocês hoje o significado da tatuagem de elefante. A tatuagem de elefante é uma escolha popular de arte corporal que carrega diversos significados simbólicos em diferentes culturas ao redor do mundo. Essa imagem majestosa e imponente pode ser interpretada de várias maneiras e a seguir estão alguns dos significados mais comuns associados a tatuagem de elefante. Primeiro significado, sabedoria e longevidade. O elefante é frequentemente associado a sabedoria e a longevidade devido a sua inteligência e memória excepcional. A sua experiência de vida longa também conta muito neste significado. Essa tatuagem pode ser escolhida para simbolizar a busca por conhecimento, experiência de vida e respeito pelos mais velhos. Número 2. Força e poder. Os elefantes são animais poderosos e têm uma força impressionante. Uma tatuagem de elefante pode representar a ideia de poder interior, resistência e determinação para enfrentar os desafios da vida. Número 3. Família e comunidade. Os elefantes são conhecidos por serem animais altamente sociáveis e terem um forte senso de comunidade e família. Essa tatuagem pode representar o amor e o cuidado pelos entes queridos, bem como o valor das relações interpessoais. Número 4. Sorte e boa fortuna. Em algumas culturas, o elefante é considerado um símbolo de boa sorte, especialmente se a tromba estiver voltada para cima, representando prosperidade e sucesso. Número 5. Simboliza espiritualidade e espírito protetor. Em algumas crenças espirituais, o elefante é visto como um espírito protetor e uma conexão com o mundo espiritual. A tatuagem de elefante pode ser escolhida como uma forma de proteção e orientação espiritual. Número 6. Bondade e compaixão. Os elefantes também são frequentemente associados à bondade e compaixão, pois são conhecidos por ajudarem outros membros de sua manada e demonstrarem empatia. Número 7. Superar obstáculos. Devido ao seu tamanho e força, os elefantes são capazes de superar grandes obstáculos, como cruzar rios ou derrubar árvores. Uma tatuagem de elefante pode ser uma lembrança constante da capacidade de superar desafios e encontrar soluções criativas para os problemas. Lembre-se de que, além dos significados culturais e simbólicos, o significado pessoal de uma tatuagem de elefante pode variar de pessoa para pessoa. Cada indivíduo pode escolher essa tatuagem com base em suas próprias experiências, valores e aspirações. Antes de fazer uma tatuagem, é essencial refletir sobre o significado que ela terá para você escolher um design que tenha um significado especial em sua vida. Então, valorize a sua arte, escolha um artista que faça uma bela arte para você e seja feliz com a sua nova tatuagem de elefante. Gratidão a você que tem nos acompanhado em nossos vídeos do canal. Não deixe de dar o like que vai nos ajudar muito. Se inscreva se você ainda não é inscrito e ative também o sininho para ser notificado de novos vídeos. Gratidão, seja feliz e tenha uma boa sorte. Gratidão, seja feliz e tenha uma boa sorte.